Bom dia, aluninhos das turmas 600, 601 e 602, ó, matemática lá, a blusa aí, ó. Vamos lá, gente, mais um exemplo daquelas bases, né? Eu falei pra vocês que a gente ia transformar em base 2, fizemos exercício transformando em base 2. A gente ia transformar em base 3 e base 5, essas três bases. O nosso segundo exemplo é base 3, tá? Então eu coloquei aqui uma multiplicação, ó, 9 com o expoente 5, vezes 27 com o expoente 3, vezes 243 com o expoente 3, vezes 81 com o expoente 2. Todas as bases são diferentes. Então vamos pegar um maior número, maior base, tá? Não é o maior número, porque se aqui, de repente, elevando a quinta potência, pode ser um maior número que esse, maior base. E vamos fatorar, tá bom? Então vamos fatorar o 243. De cara, sim, a gente percebe que ele termina em 3, ele é um número ímpar, então a gente vai pular pro primo 3. Então furou o 2. Pra eu saber se dá pra dividir por 3, lembra que eu falei? A gente soma os algarismos? 2 mais 4, 6. 6 mais 3, 9. Se eu for de 3 em 3, vai passar pelo 9? Sim. Então eu garanto pra vocês, se eu pegar no rascunho e dividir 243 por 3, vai dar valor exato. Sim, e vai dar 81. 81 dá pra dividir por 3? Sim. 8 mais 1, 9. 9 é múltiplo de 3. Então se eu pegar no rascunho, é só somar os algarismos, se for múltiplo de 3, o 81 com certeza dá pra dividir por 3. Então 8 mais 1, 9. 9 dividido por 3, deixa resto 0. Então 81 também vai deixar, vai dar 27. Isso aqui é a tabuada, 27 por 3 vai dar 9. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 dividido por 3 vai dar 1, certo? Então vocês vão perceber, ó, o 81 tá aqui, o 27 tá aqui. 1, 9 tá aqui, tá? Então todos os números menores que o 243 já estão ali na decomposição. Então não precisa fazer separado, tá? Vocês vão ganhar tempo, isso em concurso vocês vão ganhar tempo, tá? E vão fazer, né? Isso é mais prático, mais rápido. Então gente, ó, esse 243 eu contando daqui pra cá, do primeiro até o último tem 5 números 3, números 3. Então eu posso escrever o 243 como 3 com expoente 5, tá? 5 é a quantidade de vezes, tá? Aí o 81, pode contar daqui pra baixo, 3 com expoente 4. E o 27? O 27, 3 com expoente 3 daqui pra baixo. E o 9, 3 com expoente 2, tá? Então transformei todos esses números daqui, ó, em base 3, tá? Com seus expoentes. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na base 2, tá? Vamos lá pra baixo. Tá? Então, o 9 com expoente 5, o 9, tá? Não olha pro expoente. O 9 é a mesma coisa que 3 com expoente 2. Mas o 5 ficou lá de fora. O 3, tá? O 3, o 27 é 3 com expoente 3, mas o 3 ficou lá de fora. O 243 é 3 com expoente 5, mas o 3 fica de fora. E o 81 é 3 com expoente 4, mas o 2 fica de fora. Então, o que eu fiz dentro do parênteses? Coloquei o número, a base, representada na forma, ele no formato de decomposição, tá bom? Então é bem simples agora. Agora a gente vai usar aquela propriedade de potência. Potência da potência. Repete a base, tá? Tranquilinho, isso pra caramba, ó. Agora a gente vai usar aquela propriedadezinha que eu expliquei pra vocês. Repete uma única base e multiplica os expoentes. Não é pra somar 2 vezes 5, 10. Repete uma única base e multiplica os expoentes 3 vezes 3, 9. Repete a única base e multiplica os expoentes 5 vezes 3, 15. Repete a única base e multiplica os expoentes 4 vezes 2, 8. Repare agora que ficou uma multiplicação de potências de bases iguais. Repete a única base e soma 10 mais 9 mais 15 mais 8. Isso aqui é igual a 3 expoentes 42, tá? Então é tranquilinho. Se o aluno sabe fatorar, ele sabe resolver. Então esse 3 expoentes 4 aqui, tá? 3 expoentes 4. 3 expoentes 42 é a representação dessa multiplicação aqui, ó. Tá bom? É isso que eu quero. Não precisa que vocês vão resolver, tá bom? Porque isso aqui vai dar um número muito grande. Mas eu quero só que represente numa única base e um único expoente essa multiplicação aqui, tá bom? Então é isso. Aí eu vou mandar pra vocês um exercício bem legalzinho. Também, tá? Pra vocês irem praticar aí. Um abração pra todos. Tá? Tudo de bom aí pra todos. E vamos praticar.